Mergulhei na lagoa dos olhos E no fundo pedra de cor laranjada colhi Respirei o infinito dos sonhos Na integridade de todas as cores Deixei de partir pra ficar Contigo Clarear Seis pétalas Mandalai sete cores nos meus braços de giz E na ponta dos dedos um giro suave o céu Um triz Separar não Talo, folha, fruta ou grão Sendo a vida em simplicidade e gratidão Aquecer 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 Ver nascer O sabor De um amor Aquecer Amém.